Galera, hoje a dica é da isca, Magic Stick Nelson Nakamura 80 a 10 gramas, pra variar isca stick como é a minha preferida, você pode trabalhar ela em zara, se você recolher mais rápido ela vai dar mais, vai trabalhar mais por baixo e vai trabalhar mais radiante em cima tá, ela vai levantar mais água, peraí, deixa eu tirar aqui o garranjo, aí ó, trabalha muito bem de stick, ela levanta um pouquinho mais de água que a João Pepino, como vocês podem ver, meu trabalho de stick, e se você der uma para baixo, ela vem por baixo também, vem por baixo, ela vem por baixo também, uma por baixo, duas, uma por baixo, uma, duas, três por baixo, uma, peraí, agora chegou mais perto, chegar mais longe, esses testes de subsuperfície é bom, quanto mais longe melhor, olha lá, revessa uns 20 metros, dá um fino, dá uma apontada e trabalha no fundo, dá uma apontada e trabalha no fundo, dá uma apontada não quer dizer que você não pode trabalhar em zara com ela, pelo contrário, você pode trabalhar, usar a zara dela, para ela ser bagunçada, chama muita atenção do peixe cara, por incrível que pareça, peguei muito tucunaré com essa isca aqui na época, trabalhando em zara com ela, por quê? porque a ponta dela levanta rápido, olha lá, um conselho, para trabalhar em zara com essa isca é bom você deixar a ponta da vara um pouquinho para cima, não para baixo como as outras, para você trabalhar, ter uma autonomia melhor da zara dela, olha, com a ponta para cima, olha lá, olha como ela vai trabalhar, se você afunda a ponta da vara, ela vai afundar um pouquinho mais, vezes na subsuperfície, você dá um toque, dá um toque, isso aqui provoca muito peixe, dá um toque e trabalha em zara por cima, dá um toque, trabalha em zara por cima, em vez de você dar um toque, trabalha na subsuperfície, dá um toque e trabalha em zara na superfície, em vez da sub, olha lá, está vendo, dá um toque e vem, essa isca é uma das melhores iscas, para você pegar, ela é muito boa, arremessar do lado de cá, olha, com a ponta abaixada, ela trabalha também, olha, só que ela afunda mais vezes do que com a ponta para cima, isso aqui chama muita atenção do peixe, o zara zara dela, para não ser só zara de superfície, ela dá umas pontadas para baixo d'água, levanta, zara, aí as vezes ela entra debaixo, aí volta e zara de novo, ela as vezes trabalha, ela provoca mais o peixe do que aquele que trabalha só em zara por cima, as vezes, entendeu? Depende das condições do peixe, da água e tudo mais, como vocês sabem melhores do que eu, esse aqui é o trabalho da Magic Stick, do Nelson Nakamura, 89 gramas, e é isso aí gente, um abraço e que Deus abençoe a todos.